A mais nova completou 25 anos de sucesso e a Áudio Estúdio também foi convidada para a festa. As vinhetas dos 25 anos já estão no ar. O que tem boca na minha boca, cupo na minha cama e nada de você na minha mente. 25 anos com a mais nova. Áudio Estúdio. 25 anos. 25 anos. 25 anos com a mais nova. Mais nova. Áudio Estúdio.